Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isla. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o escândalo do Kim Sonon. Pra quem não sabe, Kim Sonon é um ator sul-coreano que estava atualmente nos maiores anos da sua carreira. Ele foi protagonista agora do drama recém-terminado Hometown Chachacha, que acabou de entrar no catálogo da Netflix, inclusive. Estão entrando dois episódios por semana, já até está finalizado na Coreia. E assim, ele estava vivendo seus melhores anos da sua carreira e ele já tem uns 3, 4 dias que o nome dele está envolvido aí, supostamente, porque nada até ainda não havia sido confirmado, em um escândalo na Coreia que começou num fórum anônimo, online, com um suposto exposed a respeito dele. E a agência dele, nem ele, vinham à frente durante dias pra se pronunciar sobre o que estava acontecendo, pra dar a sua versão dos fatos, confirmar ou negar. Então tá todo mundo meio confuso. Talvez você tenha acordado hoje, visto o nome dele por aí e não entendido muito bem o que está acontecendo. Então nesse vídeo a gente vai explicar tudo direitinho dessa timeline meio confusa que aconteceu, desse escândalo que o Kim Sonon está envolvido. Mas se você já chegou nesse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, dá like no vídeo e comenta, porque o engajamento ajuda o vídeo a propagar pra mais pessoas. Exatamente. E vai seguir a gente nas redes sociais também, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A gente tem TikTok também, a gente tá na roxinha fazendo live praticamente todos os dias, vendo drama, vendo reality show. Vai lá assistir coisa com a gente, tem muito conteúdo da gente nessa internet. Por favor, vai procurar. Então bora pro vídeo. Kim Sonon nasceu em Seul, na Coreia do Sul, em 8 de maio de 1986. E ele é um ator sul-coreano. Começou sua carreira nos palcos e apareceu em várias peças antes de fazer sua estreia no cinema em 2017 com Good Manager. Ganou de estar aqui com o drama de 2020 Startup. A gente inclusive fez resenha de Startup no canal, a gente vai deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem, né, ver. E atualmente, gente, ele tava no maior momento da carreira dele. Ele era o momento. Ele não era só um rosto extremamente conhecido na Coreia depois que ele fez Startup, mas também ele era o rosto de diversas marcas espalhadas pela Ásia, pela Coreia. Inclusive, ele já era uma carinha conhecida antes de estourar como ator. Ele participava de diversos programas de variedade, mas principalmente agora a participação dele nesses programas de variedade estavam sendo extremamente aclamadas e muitas pessoas assistiam até por causa dele. É, até porque todo mundo sabe, quem é Dorameiro sabe, o frenesi que foi, o menino bonzinho, né, o personagem que colocou ele no mapa, como um dos grandes protagonistas em Ascensão da Dramalente e agora com o sucesso de Hong Tan Cha Cha, que estreou com audiência altíssima e perpetuou quanto a isso. E quando teve seu último episódio, teve um dos maiores fechamentos, quanto de dramas em geral, se tornou um dos maiores finales de todos os tempos na Coreia. Teve mais de 16 pontos de audiência, o que pra um programa de TV a cabo são números altíssimos. Então, assim, ele era garoto pagando de coisas que variavam de, tipo assim, vestimentas a restaurantes, sabe? Coisas eletrônicas e afins. Ele realmente estava em todo lugar. Inclusive, ele era MC de um dos maiores programas de variedade da Coreia, que é o Two Days and One Night. Ele era realmente uma cara muito conhecida e o fato dele ter se solidificado ainda mais, né, como ator, principalmente, como um dos grandes protagonistas em Ascensão dessa geração, só deixava o valor dele de mercado ainda maior. Inclusive, ele terminou, no mês passado, como o primeiro lugar no brand reputation dos atores coreanos. Ou seja, acima dele não havia ninguém. Ele era o ator mais procurado, mais pesquisado e com mais reputação perante as marcas sul-coreanas. Mas tudo desabou no dia 17 de outubro, quando uma mulher anônima fez um post em um site, em um fórum coreano, e nesse post ela expunha um tal ator K, um ator K, de ter a induzido a realizar um aborto. Eu sou sua ex-namorada. Não se trata apenas de sua personalidade de merda. Eu não estarei perdendo tanto tempo em expor assim se fosse o único problema. Estou fazendo isso porque não posso continuar com a minha vida diária, quando ele está em toda a televisão fingindo ser alguém que não é. Mesmo que expor o significa que eu teria que revelar muito da minha história pessoal, o que inevitavelmente é arriscado pra mim como uma mulher, decidi seguir em frente. Não são apenas as consequências de uma separação que estou lidando, também estou tentando entender todos os sacrifícios que tive que fazer por causa dele, incluindo um aborto. E ela falou que ela decidiu expor todo esse caso quando ela viu na mídia repercutindo casos de outros atores coreanos que estariam assumindo a responsabilidade por esse mesmo fato com outras mulheres. E ela viu que ele não estava fazendo essa mesma coisa, nem pedindo desculpa, nem pessoalmente, nem de nenhuma forma, e por isso ela decidiu expor. Como ele não estava mostrando nenhum sinal de remorso, isso foi o fogo, né, pra ela começar todo esse exposit. Ela chegou a dizer que a figura pública dele não condiz com quem ele é de verdade, porque todo mundo sabe que ele era tido como quase um lavrador humano, homem perfeito, namorado dos sonhos, o namorado das velhinhas, das vovozinhas, ele era o menino bonzinho. E não é bem assim que ele é, de acordo com a ex-namorada dele. Ele pode parecer uma boa pessoa na televisão, mas na verdade é frio e ingrato. Ele constantemente falava mal das pessoas com quem trabalhava diariamente. Eu pude ver por que ele não tem muitos amigos. Ele até disse que os atores sêniores que ele disse que admirava não eram realmente tão bons. Além disso, ele menosprezaria o show, que ele deu o impulso inicial de popularidade por ter um título idiota. Na verdade, ele odiava o show que estava no ano passado, mesmo antes de começar a filmar o show, ele era muito contra. Depois que falar, ele disse que preferia fingir que nunca esteve no programa. No set, ele precisava ser mimado constantemente. Ele chamou o show de infantil e insistiu que nem o show, nem o personagem que ele interpreta eram bons. Ele se referiu a isso como uma falha em sua carreira. Durante todo o período de produção, ele permaneceu extremamente negativo em relação ao diretor de elenco e equipe. Só quando o show acabou virando um sucesso, é que ele agradeceu pretenciosamente ao diretor por ter lhe dado o personagem de sua vida. Ele também criticou a aparência de seus colegas de elenco, dizendo que eles não eram seu tipo. Ele até avaliava suas habilidades de atuação, comentando que não eram boas ou que não eram mais populares. Então, vê-lo agir tão doce e gentil na frente dessas coestrelas, isso me nojou. E mesmo que no Exposed ela não tenha citado o nome dele, apenas referido a ele como o ator Kay, os indícios e as pistas e as dicas que ela foi dando ao longo do Exposed deixou as pessoas sem nenhuma dúvida de quem era, porque cada ponto que ela dizia levava ao que ensonou. E depois disso, o que que teve? Silêncio total. Depois de quase três dias, a agência dele veio ao público pra poder dizer que eles estavam averiguando a situação, que até então era apenas um rumor, e conversando até com o próprio ator pra entender tudo que tava acontecendo e pedindo um pouco de calma, mas que as explicações viriam mais pra frente. Ou seja, todo mundo já ficou um pouco nervoso, porque quando tem uma coisa tão séria, o protocolo é quando é mentira, a pessoa nega imediatamente, porque quanto mais você espera, mais a sua reputação vai na vala, porque a galera já começou a fazer a parte assinada pra ele ser afastado do Today's One Night. A Domino's, que era a empresa que ele era um dos embaixadores atualmente, que é uma das maiores pizzarias do mundo, apagou e excluiu todas as postagens que elas tinham dele no Instagram, no YouTube. Então já tava começando a ser uma coisa que tava financeiramente prejudicando tanto a empresa quanto o artista. Se fosse algo mentiroso, já era pra eles terem dado um posicionamento mais rápido. Então quando eles vieram com aquela coisa totalmente vaga, foi uma coisa que deixou todo mundo ainda mais revoltado e inquieto. Até que ele finalmente veio, na noite de ontem, na madrugada de ontem, algumas horas atrás, com a carta de próprio punho, dizendo o seguinte... Esse é o Kinsonu. Peço desculpas sinceramente pela demora em minha declaração. Há pouco tempo, depois que foi lançado o artigo referente a mim, experimentei esse medo pela primeira vez e finalmente consegui escrever algo. Eu conheci essa pessoa com bons sentimentos e intenções. No processo de conhecê-la, eu amagoei com o meu descuido e comportamento imprudente. Queria encontrá-la pessoalmente e pedir desculpas, mas não tenho sido capaz de me desculpar adequadamente com ela. E estou aguardando a hora para fazê-la. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa sincera a ela por meio deste post. Lamento por decepcionar todos que confiaram em mim e me apoiaram até o fim. Porque havia pessoas que me apoiaram, eu pude ficar aqui como o ator Kinsonu, mas me esqueci disso. Lamento causar um problema a muitas pessoas e aos funcionários com quem trabalhei devido às minhas deficiências. Eu gostaria de me desculpar sinceramente com todos que foram feridos. Sei que minha escrita não alcançará totalmente o coração de todos, mas estou expressando meus sentimentos e sinceridade assim. Sinto muito. E depois que ele postou essa carta, a própria agência veio dar o seu comunicado sobre isso. Pedimos desculpas por causar preocupações a muitas pessoas em relação aos assuntos pessoais de Kinsonu. Pedimos desculpas a muitas pessoas que ficaram decepcionadas ou magoadas com este incidente. Mais uma vez, lamentamos por causar preocupação devido a algo negativo. E segundo a Sports News, um dos primeiros portais que chegou a falar e comentar sobre esse assunto, o Kinsonu optou por deixar o programa Today's In One Night. Ele resolveu deixar o programa, então, depois da petição que foi criada com o nome dele e tudo mais. E o Star News relembrou que ele estava bucado, marcado para poder atuar em mais três filmes no ano que vem. E que todas essas situações, como ele ainda não tinha assinado oficialmente o contrato para esses filmes, estão todas suspensas, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com esses filmes no final das contas. E com isso, gente, vem a parte mais importante desse vídeo. Que a gente sempre fala, sempre que a gente vem aqui falar sobre alguma exposure de algum artista, né? Em alguma situação dessas. Não endeusem seus artistas. Não endeusem idols nem atores. Eles são pessoas, eles são seres humanos como eu, como você, como qualquer outro. Podem fazer cagada e podem te decepcionar. Então não faça a sua felicidade depender de uma pessoa que você não conhece. Sabe, gente, a gente também quer estender aqui nossas condolências. Quando a gente descobriu isso, a gente estava no meio de uma live e a gente até acabou com a live um pouco abrupto porque a gente ficou realmente muito consternada. A gente ligou para os nossos melhores amigos, que éramos todos fãs dele. A gente ficou totalmente assim, gente, como que a gente pode acreditar nas pessoas sendo que uma pessoa que literalmente a gente nunca imaginava que poderia fazer uma coisa dessa, sabe? E outra coisa, eu vejo muita gente também que é pano menina. Ela era adulta, ela sabia o que ela estava fazendo. Cara, para uma pessoa literalmente se expor a um procedimento médico totalmente invasivo, cheio de hormônio, que estado de vulnerabilidade, codependência emocional e de abuso emocional essa pessoa não devia estar passando, sabe? Não é à toa que essa menina teve que fazer o que ela fez, sabe? Ela devia estar, tipo assim, sendo pressionada e manipulada de formas extremas. Ou seja, a pessoa que ele mostrava para o público e aparentava ser não é nada do que ele é. Então a gente tem que ficar ligado daqui para frente das pessoas que a gente gosta. E também, igual a Isa falou, não fazer da nossa felicidade essas pessoas. Porque no final das contas, gente, seja o seu 80 do K-pop, seja sua ator preferida, sua atriz preferida, você não conhece essas pessoas. As únicas pessoas que a gente conhece, de verdade, são os nossos amigos, os nossos familiares e dentro da nossa casa. Exatamente. Então a você que era fã dele, a gente estende aí o nosso carinho, o nosso amor, né? A gente vai passar por essa porque realmente é uma coisa muito chocante. É uma coisa muito chocante. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Todas as pessoas, nós que éramos fãs do Kim Sonu, tá tudo bem. A gente não sabia que ele era esse tipo de pessoa. Não se culpe. E vai ficar tudo bem. Esse sentimento, ele é ruim, mas ele vai passar e vai ficar tudo bem. Pode ter certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que estava acontecendo. Comenta aqui o que você acha desse caso. Se inscreve no canal, vai seguir a gente nas redes sociais, aquela coisa toda. E é isso. Um beijo. Tchau.